olá pessoal tudo bem com vocês com nós aqui está tudo bem estamos aqui na casa do seu valdívio né dona laurinda também está ali bom dia bom dia seu valdívio bom dia como é que vai? eu estou bem bom dia dona laurinda bom dia tudo bem dona laurinda? tudo bem grávida é isso aí o sertão aqui está bom né o sertão aqui está bom muito bom estava aqui né lavamos um prato aqui para a irmã geniço que estou varrendo aqui no quintal já terminei e sentei aqui mais um cunhado para nós né dá uma proseada dá uma proseada fala aí seu valdívio tudo muito bem olha eu estava formando para chover vai chover daqui a pouco aí ó graças a deus né onde já deu começou da alubrina e é isso aí e as abroba está saindo uma atrás da outra é pessoal ele tem muita abroba aí ó ele vai mostrar daqui a pouquinho aí vamos lá vamos lá né seu valdívio vai me mostrar agora aí os pés da abroba que eu tenho aqui no sítio olha pessoal olha olha essa aqui ó mostra aí seu valdívio para o pessoal ver olha calma o pessoal tem abroba em cima da cerca olá olha o tamanho dela aí leo grande hein olha o outro lá também olha aí pessoal olha aqui no sítio do seu valdívio muita abroba aí olha aí ó aqui no sítio do seu valdívio Mas aqui você joga mito e fartura para as galinhas, né? E o cafezinho aí, como é que está? Olha, eu carregou demais. Olha! A produção do café vai ser boa, não vai? É, mas não deu tudo, não. Mas o que deu está bom. Tudo que Deus fazer está bom, né? Isso aí. Olha, o sítio aqui tem quantos mil metros de café? Antigamente tudo era quatro mil. Quatro mil? Eu vendi umas partes. Agora já não tem mais os quatro mil, né? Quatro mil, porque eu vendi o sítio. Eu vendi o sítio, 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 arrangou tudo. E não tem mais a área que tinha também, não. Não tem mais a área que tinha, então fica mais frio agora, né? É, agora é mais frio. Olha aí, pessoal, a roça aí, ó. Mas a quitar aqui é duas quitaras e meia. Duas quitaras e meia. É, duas quitaras e meia. É, duas quitaras e meia. Mas não está tendo agora não, porque eu vendi umas partes, né? É, isso aí. Olha, sr. Os porquinhos aí, bonitinhos, hein? É. Isso aí, a quedeia estava bem pequenininha, né? Foi. Cresceu rápido, hein? É, cresceu. Mais como pava leite. Bem com cuidado, né? Cuidado. Seu Valdir fez até eu aqui uma escada, né? Para descer lá para a roça. Eu fiz a escada e fiz o corrimão. O corrimão aí, ó. É. Muito bom, sr. Valdir, ó. Muito bom mesmo. Olha o corrimão aí, pessoal. Olha o corrimão. Aqui até embaixo, porque aqui escorrega, né? Escorrega para descer aqui com tempo de chuva, né? É, pode, já pode. E aqui é meio desladeirado? É, pode descer em qualquer hora. Esse cara é grande, Sr. Valdir, vem. É grande. Tem esse o corrimão. O corrimão. Vamos descendo. Tá vendo, Léo? Sr. Valdir, acorda cedo para mexer aqui na roça, né? É, mas tem horas da manhã. E que nem eu também, eu sempre acordo cedo, Sr. Valdir, para mexer com um negócio de roça. Tem que acordar cedo, né? Agradecer aí a todos os inscritos do canal que estão assistindo o vídeo, né? É isso aí. Ó, Sr. Valdir, o café seu aqui já está bem bom, hein? Tá bom. Esse ano vai dar... Verguinho. Porque está bem folhado. Tá bom. É. Muito bom. É. Isso aí. Olha, pessoal. Essa parte aqui dele, o café, esse ano não produzinho, mas está prometendo muito para o ano que vem aí, ó. Né, Sr. Valdir? É. É muito café. É muito café mesmo. E esse ano que tem aqui? Aí é para... Se você está apanhando o café, que é café, tem aqui o melo, né? Tem o melo. Aí, lava a mão aqui. Ah, para lavar a mão, né? É, lava a mão. Você pode ver, é prevenido, né? É, graças a Deus. E até o banco aí para o pessoal lavar a mão. É. Aqui é encarnação de lá. Desce para cá a alga, né? É. Vamos subir a escada aí, de novo. A encarnação vem de lá de cima, né? É mais a gente dentro dela. Ficou bom. Esse trabalho ficou bom, essa escada. O irmão, o senhor Valdir, é... O irmão aqui é de eucalipto tratado. É. Está cá, viu? Ah, esse com Deus adianta, irmão? É, está certo. É? É. Chegando com Deus, as coisas tudo dá certo, né? É. A Zorca vai embaixo, ó. Ah, vai lá para a Zorca, né? Colocar o café aqui, deve estar aí. Vai para baixo. Vai para baixo. Esse panquinho aí, né? Aí você enche aqui d'água e a água desce lá para baixo, né? Lá para baixo, né? Lá para baixo. E a casa do seu Valdir é grande. É, cara. Tem até uma churrasqueirazinha ali, ó. Você gosta de fazer um churrasquinho, né? Na casa pensada. É? É. Carrega que está bom, viu? Carrega. Bananeira. Bananeira. Laranja. Laranja. Essa aqui é laranja de imbigo, né? É. Esse aqui é... É... É a pocã, ó. É a pocã. É a pocã. É a pocã. Isso aí é da pequena, né? É. Tem mais abroba aí, né? Vai lá. Olha aí, pessoal. Seu Valdir que está... Olha lá, Léo. Tem muita abroba mesmo. Para toda aquela aqui do sítio tem abroba. E aí, é os carneiros. É. Esse carneiro que é para parir, ó. Tá? Logo, logo que está dando cria, né? Olha aí, pessoal, ó. É. De vez em quando você... Mata uma para botar mais pensa, né? É. É. Seu Valdir é... É parte grande. Graças a Deus. E o café que você começou... Pegar já está lá no... Lá, né? Vem aqui. Vamos lá. É a vinha churra. Estou vendo aí mesmo? Você já começou a catar... Esses carocitos começaram a amadurecer, né? Tem que catar para não... Deixar cair. Dá uma olhada. Tem que ter. Tá bom mesmo. Muito bom. Tá vendo, Leandro? O grão está... Está graúdo, né? É. Mexendo só para lá. Tá certo. E é isso aí, pessoal. Estamos interagindo aqui com... Seu Valdívio, né? E é isso aí. Vamos finalizar aí o vídeo, né? E até o próximo vídeo. Agradecendo a todos vocês que assistem o canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.